Olá amiguinhos, bem-vindos mais uma vez à nossa Hora do Conto, desta vez com a história A Grande Fábrica de Palavras. Uma história muito educativa. Até já! Olá amiguinhos, hoje vou-vos contar a história A Grande Fábrica de Palavras. Desta vez com um instrumento diferente, estão a ver, que tem como nome Kamishibai. O Kamishibai é um instrumento que era utilizado pelos japoneses, os contadores de histórias, que contavam as histórias, andavam de aldeia em aldeia, montavam na sua bicicleta com o Kamishibai e andavam de aldeia em aldeia a contar as histórias às crianças. E portanto eu hoje vou-vos mostrar este método muito interessante de contar histórias. Vamos lá então! Existe um país onde as pessoas quase não falam. É o país da Grande Fábrica de Palavras. Neste estranho país, é preciso comprar e engolir as palavras para poder pronunciá-las. A Grande Fábrica de Palavras trabalha dia e de noite. As palavras que saem das suas máquinas são tão variadas quanto as linguagens. Há palavras que são mais caras do que outras e que raramente são ditas, a não ser que sejamos muito ricos. No país da Grande Fábrica, falar sai muito caro. Quem não tem dinheiro, remexe os caixotes do lixo à procura de palavras, mas as que encontram não são lá muito interessantes. Há muitos excrementos de cabra e rabos de coelho. Na primavera, as palavras entram em saltos. O conjunto de palavras fica mais barato, mas regra geral, a maioria não serve para a grande coisa. O que fazer com ventrículo ou filodendro? Por vezes as palavras são levadas pelo vento. Nesses dias, as crianças apressam-se a pegar nas suas redes e a apanhá-las como se fossem borboletas. E à noite, durante o jantar, sentem-se orgulhosas por poderem dizê-las aos seus pais. Hoje, o Filipe apanhou três palavras, mas prefere não preferi-las à noite, que é guardá-las para alguém muito especial. Amanhã é o aniversário da Sara e o Filipe está apaixonado por ela. A sua vontade era dizer-lhe, amo-te, mas não tem essas palavras, nem dinheiro no seu mielheiro. A única coisa que poderá fazer é oferecer as palavras que apanhou. Cereja, poeira, cadeira. A Sara e o Filipe são vizinhos. Depois de tocar a campainha, ele não diz, bom dia, como vais? Pois não tem essas palavras consigo. Em vez disso, sorri. A Sara traz um vestido cor de cereja e retribui o seu sorriso. Atrás dela, o Filipe repara no Oscar, que é o maior inimigo. Os pais do Oscar são muito ricos, mas não é por isso que o Filipe o detesta. O Oscar não sorri, ele fala com a Sara. Amo-te do fundo do meu coração, minha Sara. Um dia iremos casar. Tenho a certeza disso. É que o deve ter custado uma fortuna, pensa o Filipe. A Sara continuou a sorrir e o Filipe não sabe para quem. Ainda por cima, há tanta confiança nos olhos do Oscar. As minhas palavras são tão insignificantes, pensa o Filipe. Então, ele inspira fundo. Pensa em todo o amor que lhe agasalha o coração e, de uma assentada, pronuncia as palavras que havia apanhado na sua rede. As palavras voam em direção à Sara e atingem-na como pedras preciosas. Cereja, poeira, cadeira. A Sara deixa de sorrir. Fica a observá-lo. Ao que parece, está sem palavras. Decida aproximar-se dele e beijar-lhe o nariz com ternura. Mas o Filipe tem uma última palavra a dizer. Em tempos, encontrou-a num caixote lixo cheio de excrementos de cabra e de rabos de coelho. E é uma palavra que ele adora. Aguardou-a para um dia especial. E agora esse dia chegou. Por isso, olhando diretamente nos olhos da Sara, o Filipe diz-lhe Repete. Vitória, vitória. E assim acaba a nossa história. E agora, depois de ouvires a história da grande fábrica de palavras, tenho aqui uma sugestão muito interessante. Construires a tua própria história. Com as palavras que já conheces. Então, podes construir um jogo que te vai ajudar a encontrares as palavras mais importantes para iniciares, então, a tua história. Que normalmente são os objetos, não é? Tu tens de ter um objeto na tua história, uma ação, uma personagem e um local. Como é que tu vais fazer isto? De maneira mais simples, porque não tens... Estás com pouca imaginação. Podes construir, como eu fiz, quatro cubos. Em cada cubo colocares vários lugares, várias personagens, várias ações e vários objetos. E depois brincas com eles até achares as palavras que saírem no teu jogo para construires a tua história. Então, bom trabalho e até à próxima sessão da nossa Hora do Conto. Fiquem bem! Fiquem bem! Fiquem bem! Fiquem bem! Legenda Adriana Zanotto